Tá vencendo junto com a gente aí, Rodrigo. Eu tava achando que não ia aguentar quando eu descobri que dá pra fazer o cartão lá do Cavacame. Prazo de até 40 dias pra você pagar suas compras. O mês tá ficando muito comprido diante do meu ordenado. Você espicha com um prazo de até 40 dias. Você se organiza financeiramente melhor. São duas lojas em Marília, Zona Sul e Zona Norte. Em Tupã tem duas. Lojas em Bastos, tem Cavacame, Paragua Sul Paulista, Lins, Penápolis, São José do Rio Preto. Três lojas em Rio Preto. Ofertas nesse três. Ó, o cartão Cavacame você faz na loja, lá na hora, no balcão de atendimento. Ou pede o seu pelo aplicativo que é gratuito, Clube Amigo Cavacame. R$ 3,99 o preço do quilo da cebola extra. É cebolona bonita. Cenoura extra, extra R$ 1,59 o quilo. Frango inteiro congelado R$ 5,89 o quilo. Carrézinho suíno congelado. Um limãozinho cravo por cima, hein? R$ 12,99 o quilo. Limão que você acha gostoso. Com cardo mesmo lá no Cavacame. Linguiça Calabresa Seara a R$ 14,90 o quilo. Sardinha Lages viscerada congelada. Uma sardinhada, hein? Aí põe na brasa também uns pimentão, né, Juninho? Ah, coisa boa. R$ 9,49 o quilo da sardinha Lages viscerada já congelada. É papumba pra você fazer. Cavacame é assim. Só todos os dias, sempre o melhor pra você. Tchau. 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 Tchau.